Oi pessoal, eu sou a Michelle de Interlagos, estou aqui no Campus Party Brasil e estou aqui para parabenizar o pessoal da organização porque a gente vem aqui se divertindo, pensa no pessoal que está trabalhando aqui está trabalhando bastante para garantir para vocês tudo isso de legal que está acontecendo aqui